Parabéns Pedreiras Minha cidade, minha terra onde eu nasci, eu só quero desejar que Pedreiras continue crescendo Pedreiras de muitas coisas boas, pedreiras de muitos poetas Eu só quero agradecer a Deus por mais um ano de Pedreiras Pedreiras é sinônimo de crescimento Parabéns Pedreiras, parabéns ao prefeito Antônio França Me sinto honrada por ser lembrada para estar desejando a esta cidade tão bonita, tão promissora E que cresce a cada dia um feliz aniversário Parabéns Pedreiras, a festa é nossa, está em nosso coração